Mega Saldão Cacique, descontos de até 50% Pissos e porcelanatos a partir de R$ 14,99 É branco, é bege, é cinza São várias cores e modelos com até 50% de desconto Tinta Souvenir Glaçu, 20 litros, só R$ 189,90 Escadas e integrals, apenas R$ 199,90 Ventilador de teto Magnes, R$ 419,90 Em 5x100 juros Mega Saldão Cacique, descontos de até 50% Lojas abertas até às 20h Paz